É o Livinho e o Delano, então prepara Essa válvula de um milanado caiçara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara É o Livinho e o Delano, então prepara Essa válvula de um milanado caiçara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara Eu tô bem chaveado Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara É o Livinho e o Delano, então prepara Essa válvula de um milanado caiçara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara Então menina bate com a bunda na vara Então menina bate com a bunda na vara Não vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original